Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 50%, é isso, guys, bora pro vídeo. Pra mim, então. Bora lá. Tô falando sério. De 30, dou a linha na conta do Todd no Discord, pessoal, e vamos profitar na conta do Todd, beleza? Certo. Primeiro de tudo, vamos começar com uma Noticase. Todd, você quer uma skin de 30, ou você quer várias até dar 30? Tá fácil. Beleza, começamos mal, sem preocupação, vamos abrir o rush aqui. Passa, 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 boa, paga. Não, nossa senhora, veio muito ruim ela. Ela veio muito ruim. O pandão, ganhou uma Alpay nessa aí, ó, de 4 dólares. Sério? Aham, hoje. Ó, a avalanche é 8 dólares, se pá, vamos ver quantos que ela vai vir. Eu 2, tá bom, pagou. É, 19 dólares, vou fazer o seguinte, vamos fazer um aprimoramento aqui. 13 centavos. 13 centavos pra 1,28, 9%. Bora lá. 40 centavos pra... Vamos jogar mais 6. 40 centavos pra... Um personagem, é massa. Deu ruim. Nossa, azarou, azarou. Calma. Fica quieto! Vamos só no 60%, Todd. Nossa, viada, azarou. Calma aí que azarou agora. Vou recuperar tudo aqui agora. Calma aí. Aqui. Aqui é o incerteza. Nossa, viada. Ai, meu coração. Hashtag ripar um 30 dólares. Não, não vou ripar não. Relaxa, tem muito chão ainda. Você não tem cara de fazer isso, você acabou de fazer nunca. Bumbum, pra não ser bem, Kame. O que que é Kame? Ai, que AK linda. Ai, é muito cagado assim. Nossa senhora! Então, né, mano? Então, né, mano? Pode passar. E Pedro, Pandão, é xixi. E Pedro, Pandão, é xixi. Ai, xixi. Nem ferra, né? Tá de heart. Ai, meu cu. Vai ver uma córtex agora, ó. Passa, 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 passa. Essa M4 é cara, eu acho. Dois, vamos. Ah, tá bom. Já tamo no Profit na conta do Todd. Na conta do Todd, tá? Na conta do Street, ele que depositou aí. Se repasse, ele ia perder tudo. Porque eu não ia dar nada pra ele, não. Nossa, o Dumbaz é lindo. Vai ver uma Rappervist. Peguei uma Rappervist de 70 dólares. Então, né, Todd. Tá boa. Ah, passa, bebê, né? Todd, então. Com 30 dólares fizemos pra você 52 dólares. Meu Deus, meu Deus. Fazer aprimoramento com esses aí 30 centavos. Na conta do... Se fosse, eu teria vendido já tudo, abrido tudo, caixa do cachorro, que eu sou doente. Eu vou pegar uma Full Injector pra ele, uma Tech N9 Full Injector até agora. Ou, mas, ou, ou, uma Chamilho, ó. Um, e Chamilho. Mas eu acho que a Tech N9 tem mais chance de vir. Será? Não veio. Calma aí, vamos pegar uma aqui agora, ó. Ah, não veio, nossa, veio muito ruim. Pera aí, espera. Faz igual eu, pô. Abre aquelas menings. Mano, dois centavos pra 22. Nossa, quase. Nossa, quase. Três centavos. Eu achei que ia vir. Vamos jogar safe, velho. Preço. Nossa, aí tá tolando também, pô. Seis centavos. Quatro por cento, sessenta e um. Só que eu tô com azar no aprimoramento, hein, velho. Eu só, eu só, eu só, eu só ripo nessa porra também de aprimoramento? Ó, agora eu vi. Deu bom. Então outra vez. Apostando baixo, vem. Vem, vem. Coloca essa lateral mental aí. Nunca. É profit dele, no profit não se aposta. É. Ó, vai, vai, dá bom, agora ficou velho. Deu ruim isso daqui. Beleza, Todd. Profitamos na sua conta aí, Todd. 30, transformamos em 50. Quase uma dá bom. Tira tudo, tira tudo, beleza. Com tudo. E eu vou solicitar aqui, vou solicitar tudo aqui. Já paga a fatura do cartão mês que vem, Todd. Capa. Já paga. Tá aí, guys. Profitamos na conta do Todd. Estamos aqui no Discord aqui com o pessoal. O pessoal duvidou que ia profitar na conta dele. E é isso. Mês que vem é 50 dólares. Bem fácil, bem easy. Easy profit, claro. É questão de sorte total, mas você tem a questão de saber abrir. Velho, caixas. Uma dica pra vocês. Assistam os vídeos. Ó, pode ver. Eu tentei de começo tentar umas caixas diferenciadas, não deu bom. Eu fui pras caixas dos testes de abertura aí. São as caixas que sempre dá bom com o andar várias vezes. Que é a bumbum. É uma caixa que fica ligada. Tem muito vídeo, cara. Essa caixa aqui, quando você abre de 3 e 4, alguma hora vai vir uma skin cara. É sempre assim. Esse dia, na conta do Selim, foi uma coisa. Não foi, Selim? Eu dei a calma pro Selim. Selim, ele passou a conta. Eu falei, eu falei pra ele, abre uma bumbum. Uma bumbum, veio uma imperatriz pra ele. Então é isso. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos. Deixa o like, se inscreva. Algum recado aí, pessoal? Utiliza o código amigo aí, 35%. God, God. Passou no comentário, Vidi. Com o nome do CSGO.net no nome aí, vai pra 50%. Vai ganhar 50% do Todd aqui, ó. O Todd depositou aqui com o amigo. O Todd depositou com o amigo. 20 dólares e ganhou 30, cara. Olha isso. E saiu com 50. E tá saindo com 50 fuck dólares. Já começou a chegar as 3 de aí, Todd. Nossa, viado. Que cagado, cara. Uns 300 reais de adesivo. Ó, grafo. Compartilha a tela. Já tá lá. Não tá na, não tava ainda. Ué. É na minha tela. Tá bugou. Bugou não. O pessoal tá achando. Bugou não. Aí, Marfrey. Cadê? Ó. Eu uso o adesivo 2015, cara. Os adesivos tão caros pra caramba. É lá, porque eles vêm com dentro. Vê na 3 de pra mim. Vou aceitar as 3 de aqui pro Todd. Pra o nego falar é fake. A conta não é do Todd, não. É fake. Ó.